Marcelo, vamos nessas linhas aqui, ó. Ô, Marcelo, só que eu lembrei agora, agora que a gente tava falando isso, é verdade que pelas mãos dá pra saber quantos filhos você vai ter? Dá, marca também, marca relacionamentos, marca filhos também, é verdade, dá pra ver. Quantos, Marcelo? Ai, meu Deus. Marca de duas formas, né? As linhas horizontais, onde marca relacionamentos... É sempre que tá na mão direita que marca, essas coisas, né, Marcelo? Na mão direita? Não, no caso, você tem que olhar, temos que olhar duas mãos, porque você é ambidestra, tá? Só não coloca a mão muito na frente, Marcelo, pra pessoal ver, só ponta com a lápis. Então tá, as linhas horizontais são as de relacionamento, as linhas verticais de filhos, ó, aqui tem dois filhos, ó, marca dois filhos na sua mão. Agora, essas linhas podem mudar, tá? Só? Pode nascer outra linha, como pode desaparecer uma linha, mas quando você tem um filho e fala, meu, não quero mais, não sei o quê, a outra linha, desaparecem. Poxa, meu, muito legal, quero aumentar minha família. Aparece-se mais uma linha, entendeu? Ah, então são dois. O que não muda são as digitais. E daquela? Olha o seu, Keyla. Pra gente ver. Só não fica na frente, Marcelo, pra gente ver. Ah, perdão, perdão. É esquerda ou é direita que você vai ver? Vamos ver as duas. Aquela tem um, essa parte aqui da mão, pode, se você abrir as duas mãos, você vai ver que aqui é diferente, ó, tá vendo? Ó, ó, como que, tá vendo que é diferente aqui? Porque os filhos marcam, né, aqui e marcam as linhas verticais. Considerando daqui, ó, tem dois sinais, né, mas o mais forte mesmo é um, entendeu? Ah, tá. Tá? Tá muito bom. É bem claro, é. O mais forte mesmo é um. Nessa altura do campeonato, o Marcelo tá muito bom. É, que é esse daqui mais forte, então, mas por que que eu chamei atenção? Porque não são, não é uma única falange aqui, entendeu? Tá segmentado, mas o mais forte mesmo é um. Ah, olha só. Olha. Então, o que que eu ia perguntar? Ah, já sei. Desculpa, que eu lembrei disso. É que cada um tem, cada, todo mundo tem essas linhas visíveis ou não, né? As três, as três primárias. E as linhas demais? Bracelês, linha de margem e tal. A linha do trabalho, só 60% da população mundial tem essa linha. O indivíduo que não tem essa linha é que depende mais de uma força braçal pra obter um ganho, uma atividade. Essa linha... Que é chamada linha do destino, né? Do trabalho. É linha do destino pra quiromancia europeia, linha do trabalho pra quiromancia védica, linha do homem pra quiromancia chinesa. Linha do sol, pra que que ela serve? Essa é a linha do êxito, essa é a linha mais rara de se encontrar na mão. Ah, é? Qual que é? Essa linha quando aparece é quando você alcança um êxito em todos os departamentos, que vem em direção do dedo anular. Onde que fica a linha do sol? Essa daqui minha que tá toda quebradinha, assim, ó. Aonde que é aqui? Vamos ver. Pra não ficar na frente aqui. Ó, essa aqui é só a linha de apolo, ó. Tá vendo? É que ela não vem retinha, ela vem daqui, ó. Baixa a ver. Ó a linha de apolo aqui, ó. Ó, um pedacinho dela aqui também. Que é a linha do sol. É que você fala de apolo. Que é a linha do êxito. É porque é apolo o sol, é por isso. É apolo o sol, é por isso. E o meu não aparece muito, não, né? Tá meio fraquinho. Ó, a sua tá aqui. Tem muito trabalho pra fazer ainda, né, Marcelo? É, tem bastante trabalho. É bastante ainda. Mas dá pra falar de uma data aqui. Isso aqui são... Data? 42, exatamente. A gente tem uma folha aqui que dá pra falar de data. Você quer botar na folha? Só pra gente... Vai ser legal, quer ver? Tem data na minha também, Marcelo? Aqui aí vai... Dá pra falar de várias... Dá pra falar tanto das situações que já aconteceram, quanto das que estão pra acontecer. Ó. Hum. Conforme começa a linha da vida, vai marcando a idade. Lembra que eu te falei aqui? Ah, você passa os 80 anos, não sei o quê. Porque a linha da vida passa daqui. Ah, vai. Quando a linha do trabalho cruza a linha da cabeça, são 35 anos da vida do indivíduo. Quando cruza a linha do coração, são 54 anos, 56 anos. Então dá pra falar se a linha é segmentada, que período foi a mudança do trabalho. Se a linha do sol, que nem falei, a sua, começa entre 42 e 45 anos. Que é onde começa... Marca o ápice desse êxito, entendeu? Lógico, se esse... Você começa... Continua trabalhando e esse êxito começa a vir... Pode antecipar. Exatamente, pode. Pode antecipar. A linha cresce, pode nascer em uma paralela. Então as linhas mudam constantemente. Aí isso aqui é legal pra poder mostrar como que é. Porque as linhas vão mudando ao longo da nossa vida, né, Marcelo? De acordo com as suas escolhas. As suas atitudes. Exatamente. Ô, Marcelo, e onde que a linha você falou que é os 40 e poucos anos? Que você vê o número. Ah, porque, ó. Se quando cruza aqui, são 35, aqui são 54, então esse êxito aqui... Tira só a mão, Marcelo, por favor. Esse êxito aqui vai estar por volta dos 42, 45 anos, entendeu? Onde marca esse ápice aí, né? Onde é nesse período que você vai estar no topo mesmo, assim. Certo. Ó, a dela, da Keila, o êxito dela, a linha é segmentada. Então tem períodos que tem o êxito, tem períodos que como se eles não fossem tão presentes. Alternados. Exatamente, é. Como se fosse uma inconstância. Mas dele ser segmentado, não é ruim, é bom. Quando ele é segmentado, é antes de uma terminar, a outra começa. É ruim quando ele é seccionado, tem um espaço no meio. Aí é o espaço do sofrimento. Exatamente. Do sofrimento. Pelo amor de Deus. Ô, Marcelo, e você foi às ruas, né, ler a mão das pessoas? Fomos, foi uma experiência nova. Nunca tinha feito isso, porque rolaram as outras entrevistas, mas nunca tivemos essa ação de pegar alguém na rua. E o que você achou? Eu achei muito legal. Ah, então vamos ver, então, como você ficou lá no vídeo. Vamos ver. Acho que o povo também deve ter gostado, né, Dani? Bom, não sei, mas vamos ver, então. Você já teve curiosidade de saber o próprio futuro? Ou pelo menos descobrir coisas relevantes sobre sua personalidade, saúde ou até o seu destino? Você já teve curiosidade para saber o seu futuro? Sim, várias vezes. E aí, foi atrás? Fui. Eu tenho curiosidade, mas não gostaria de saber. Por quê? Prefiro deixar acontecer naturalmente. Você já leu? Já fez leitura de mãos? Nunca fiz. Mas, na verdade, falam que cigano, quando lê a mão, rouba a sorte da gente. Aí, na verdade, eu nunca tive coragem, mas tem amiga minha que fala que é bom. Sabia que as suas mãos podem dizer tudo sobre a sua vida, sobre o seu trabalho, saúde? Eu sempre soube, mas achei que era mentira, né? O estudo das mãos, entendeu? Então, quando você vai tirar a identidade ou o passaporte que você deixa digitais, que é uma forma de diferenciar qualquer um de nós do restante da humanidade. Então, isso não tem adivinhação, tá? Agora, a questão da quiromancia pelas linhas da mão, aí dá para a gente poder falar de algumas coisas em relação ao futuro, ao passado. E como é o seu nome? A Dilson. Você escreve com que mão, a Dilson? A direita. A direita. Então, a direita é a mão dominante, Marcelo? Onde marca tendência, potencial, inclinação. A gente pode dar uma olhadinha? Normalmente, o destro, você analisa a mão direita e o canhoto, você analisa a mão esquerda? Porque a mão para o destro, a mão direita, é onde marca tendência, potencial, inclinação, direcionamento. E a mão esquerda é a mão passiva, ou seja, a mão hereditária. Então, o que ele herda do pai, da mãe, do avô, da avó, marca na mão passiva, que é a mão esquerda. A mão direita dele é a mão ativa. Então, tem uma coisa muito ilegal na mão dele, que olha como que o auricular dele é comprido. Então, onde marca que ele é uma pessoa otimista, ele sempre vê o lado bom da coisa. Então, ele não tem que... Você é otimista, Dilson? Muito, muito, muito otimista. Você conhece suas mãos? Não. Sabia que ela pode mostrar vários fatores importantes sobre a sua personalidade, sobre a sua saúde. Não. Vamos lá, Marcelo, o que diz as mãos dela? A mão dela é bem interessante, porque primeiro que é legal avaliar, assim, que o dedo dela é auricular, falta um pouquinho para alcançar aqui, percebe? Vamos ver se na outra mão é igual? Porque às vezes de uma mão é de pena... Ó, da outra mão, falta um pouquinho, tá vendo, para alcançar. Esse aqui é o dedo de mercúrio, que é onde marca toda a nossa harmonia nos pensamentos. Olha como que até tem um vãozinho entre os dedos, que esse dedo faz uma curvinha. Fecha, vamos ver. Ah, dá para perceber mesmo. Dá para perceber, né? Olha aqui. Então, assim, ela tem um senso crítico para a arte, entendeu? Quando esse dedo aqui é maior que o dedo de indicador, é quando o indivíduo, ele tem um senso crítico, pode ser para a música, para a arte, para a poesia. Muito bem. Aliás, ela tem uma mão bem definida, né? Onde temos a linha da vida, a linha da cabeça e a linha do coração. Essa linha da cabeça aqui é a linha mais importante da mão. Aristóteles, que é 360 anos antes de Cristo, fez um tratado de quiromancia que fala só sobre essa linha. E quando ela é separada da linha da vida, é quando o indivíduo já nasce independente. Então, podemos dizer que você é uma pessoa que já nasceu independente. Você alinha por ser retinha, você tem uma habilidade de pensar um pouco como o homem pensa. Por isso tem a produtividade, a realidade, a metodologia. Como é que está a vida amorosa dela? Bom, primeiro que essa linha aqui é a linha do coração, que é onde vai estar marcando os valores relacionados ao jeito amável, afável de ser. E aqui é onde marca relacionamento mesmo. Então, marca que no início ela teve uma relação, que foi o primeiro amor de adulto. Isso há 24, 25 anos. E depois disso, onde tem uma relação só. Quem foi esse amor? Já faz tempo, já. Mas existiu? Existiu. Aí depois disso, ela tem uma relação. Aí, quando você tem uma única linha grande dessa, é quando você se prepara para uma única relação, para um único casamento. Que é... É casada? Bem casada. É casada. Há quantos anos? Há seis anos. Então, olha, não marca mudança na relação dela. Essa aqui que é a sua linha da relação. E essa linha aqui que marca o primeiro amor. Gostou? Muito interessante. Eu não sabia que tinha tanta informação assim. Muito bom. Está sabendo agora. Pode mudar a sua vida daqui para frente. Obrigada. Você sabia que as suas mãos podem dizer muito sobre o seu futuro, sobre o seu destino, a saúde? Não, eu não sabia. Marcelo, vamos analisar as mãos dela. Você conhece as suas mãos? Sim. Então, vamos lá. Vamos ver o quanto ela conhece das mãos, né? Bom, temos três linhas primárias que todo mundo tem na mão. Aqui, ó. Você tem a linha da vida, que começa aqui e vem para cá. Essa aqui é a linha da cabeça. E essa aqui é a linha do coração. Na linha da vida, marca todo o percurso da sua vida. Mas quando ela está separada da linha da cabeça, é quando a pessoa já nasce independente. Então, você é o tipo de uma mulher que já nasceu independente, entendeu? Até faz parte, assim, de uma mulher bastante, assim, atualizada. Porque é a mulher que já não depende do trabalho do homem para poder sobreviver. Onde ela tem a própria independência. Tiago, você já leu as suas mãos? Não, nunca li. Não sabe o que elas podem dizer sobre o seu futuro? Não faço nem ideia. E aí, Marcelo? Vamos lá. Vamos lá. Vamos contribuir aí para você se conhecer um pouquinho melhor. Aliás, você pode abrir outra mão também? Porque na mão passiva dele, essa linha faz uma curvinha, tá vendo? E nessa mão aqui, ela é completamente reta, né? Primeiro que já herda que o Tiago, ele tem uma habilidade de lidar com emoção. Você namora, Tiago? Sou casado. Ah, então... Romântico? Bastante. Olha lá, é... Porque é essa linha aqui, Tiago. É essa linha aqui que vai estar marcando o seu jeito amável, afável de ser. Por isso que você tem a habilidade para lembrar o dia que conheceu a namorada ou a esposa, o dia do primeiro beijo. Lembra as datas? Quando que você deu o primeiro beijo na sua namorada? Dia 13 de junho. Não é que ele sabe mesmo? De 2005? 2005. Parabéns. Que massa, Marcelo. Muito divertido, né? Legal, né? Muito legal, muito legal, né? E ele tem cara mesmo de ser super romântico. Olha, tem muita coisa para o Marcelo mostrar aqui para a gente. Ficaríamos aqui um programa inteiro, porque tem vários detalhes que é muito legal ficar sabendo. Marcelo, queria que você deixasse um contato para as pessoas que quiserem mais informações, que quiserem uma consulta. Em uma hora, você consegue dar um parâmetro bem legal, né? Isso, a consulta dura em cerca de uma hora, eu leio as duas mãos e gravo tudo em CD. Olha que legal. Para depois a pessoa poder ouvir e digerir melhor. Aí eu atendo em São Paulo e em Salvador. Aí eu posso deixar meu e-mail, que as pessoas podem mandar as fotos. Atende lá em Salvador, isso também não é bobo nem nada, né, Marcelo? É, há seis anos, eu sempre agradeço. Vai lá em Salvador, atendendo. Aí o meu e-mail é marcelo com dois L's, menezes com S, arroba hotmail.com. Marcelo, mais uma vez, muito obrigada pela sua participação aqui no Manhã Maior. Nós adoramos. Muito obrigada também. Conhecemos um pouquinho mais sobre os nossos destinos. É, exatamente. Nossa personalidade, nosso coração. Gostamos muito. Parabéns pelo mundo de vocês também. Marcelo, volte sempre, viu? Com certeza. Deixa a prainha lá de vez em quando e volta para explicar mais para a gente. Só um pouquinho. Obrigada, Marcelo.